Um homem foi preso por furtar uma loja no centro de governador Valadares. O suspeito quebrou a vidraça do estabelecimento e durante o ato ele cortou a mão e procurou atendimento no hospital municipal. Por meio da ficha dele na unidade de saúde, os militares encontraram endereços e o suspeito foi preso em casa junto com os materiais furtados. O cabo Pablo Costa participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe meu amigo Pablo para falar aí, Jairão. Por volta de uma e meia da manhã, a equipe que estava no turno recebeu um chamado que a loja próximo ao Colégio Norte Sena Afonso Pena tinha sido arrombada. Houve danos na vidraça do estabelecimento, na pedraçaria, um arrombamento também de um portão que estava fechando com um cadeado e foram levados ali alguns materiais. Aí assumindo aí, nesta manhã, nós começamos o rastreamento, iniciamos ali colhendo as informações e conseguimos aí lograr êxito da prisão do autor. Tem aí umas de cinco a seis passagens de crime contra o patrimônio e agora segue aí os procedimentos aqui com a Polícia Civil. Obrigado. Obrigado.